Olá, bebê! Confrida! É o bebê! É o bebê! Vamos dar-lhe um grande abraço ao LinkedIn! Vamos, Flip y Flash! Baby? Aí está, Baby! Você gostaria de saber o que há escondido nas tarjetas de Baby? Sí! Temos falta de tarjetas! Un pequeno amigo se esconde aqui. Carga su casa caparazón en la espalda. Un cargol! 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 E Uns clienteles! Un cargol! E C&Ch& 대한 cab plains! Parece a aranha! Aranha! Assim é! Uma abeja? Ops! Intentalo de novo! Alexa! Lo lograste! Si! Excelente trabajo! Ops! Oh! Un paracol! Muy bien! Si! Una abeja! Buen trabajo! A ti tambien baby! Si! Foi divertido. Também se divertieron. Hormigas, hormigas. Caracoles, caracoles. Arañas, arañas. Eu sei, eu sei. Oh, não esquece. Ah, vamos a lembrar. Eu sou eu, a bella. Que divertida beca. Eu sou eu, a bella. Eu sou eu. Que divertida beca. Que bem?